Para você que acompanha a TV Cidade Verde, Pascoaloto Supermercados. Essa empresa que começou na época num garimpo, hoje a família é geradora de muitos e muitos empregos na nossa cidade. O Pascoaloto está apoiando o Liquida Juína 2023 e montou essa estrutura, esse local, onde os colaboradores estão tirando dúvidas, informando a população das promoções, mas, aliás, muitas novidades estão surgindo no Pascoaloto Supermercados. Aqui nós estamos com a Deise, Deise Pascoaloto, com o Reginaldo, colaborador, e quem é colaborador do Pascoaloto passa a ser Pascoaloto também. Deise, que alegria essa empresa, seu pai começou lá atrás, vocês dando sequência, apoiando um evento importante como esse. Sim, nossa, para nós é com muito orgulho, com muita satisfação mesmo. Ontem mesmo, quando cheguei aqui, você começa a ver cada detalhe, e as pessoas prepararam isso daqui com cuidado fora do normal. Então, a gente está muito feliz por estar participando, e eu acredito que cada comércio que está aqui dentro também, está fazendo a sua parte bem feita, está, assim, muito bem organizado. E isso é um motivo de muito orgulho. O pai estava aqui agora há pouco também, mãe não pôde estar, mas para nós e para nossos colaboradores também, que são a parte da nossa família aí, representada aí pelo Reginaldo, e tem o Josmar, tem o Emerson também, está aí junto com a gente. A gente está muito feliz, e, assim, feliz também por esse evento tão grandioso, tão grandioso para a nossa cidade. Até chegando agora há pouco ali, o cara falou assim, poxa, mas não podia ter uma vez só no ano, tinha que ter mais. Então, assim, quer dizer que está dando a resposta, a resposta está sendo positiva. Reginaldo, vocês fizeram questão de estar presente, com uma estrutura para recepcionar os clientes, informar das promoções, porque as promoções são inúmeras, hein? São na televisão, são no rádio, são nas redes sociais, nos aplicativos, e a população tem que aproveitar, né? Isso aí, estamos aqui para justamente tirar isso e informar. Hoje nós estamos com o Clube Pascoaloto, temos o nosso cartão próprio também, que estamos aqui fazendo o cartão. Agora, nessa hora, estamos fazendo o cartão, os clientes estão vindo, fazendo o cadastro, já sai com o cartão na hora para poder comprar, e fazendo a baixa do nosso aplicativo, onde nós estamos com promoções, campanhas adentro, além de economizar, ainda estamos fazendo sorteio no Clube Pascoaloto. Neise, vocês sempre inovando, para facilitar a vida da população. Sem dúvida. E hoje a tecnologia está tão rápida, e nós não podemos parar, né? Nós temos que estar aí atualizando a todo momento. Então, hoje a gente só agradece aí a cada detalhe que a gente tem buscado, estamos tentando fazer de tudo para poder andar rápido junto com a tecnologia aí. Uma coisa interessante, Reginaldo. Uma vez, o Sr. Gentil contou para mim que, na época, ele buscou uma televisão muito longe, não tinha televisão aqui em Juína, mas ele, pensando nos clientes dele, ele buscou uma televisão para que as pessoas pudessem sentar e assistir a televisão. Naquela época, e vocês dando sequência, trazendo inovações, criando um cartão próprio para facilitar ainda mais para a população. Reginaldo, agradece o pessoal que está em casa, os clientes que dão preferência para o Pascualotto Supermercado. Sim, nós agradecemos a cada cliente nosso, a nossa equipe de colaboradores também, que estão aqui, está ajudando no dia a dia também. Então, a você, cliente, que veio, prestigiou, veio no evento também, o evento maravilhoso, 100% do CDL, está de parabéns pela organização. Nós, do Pascualotto, agradecemos a cada cliente. E você, que também não é cliente, venha nos conhecer, venha fazer as suas compras, venha economizar, venha fazer parte da nossa família. E aí, e aí, só agradecimento, né, Bebe? É, o nosso muito obrigado, a família, Pascualotto agradece, e agradece, assim, de coração, a cada, é que nem ele acabou de falar, não é só os clientes, mas todos que passarem aqui, venham tomar um café, venham conhecer, e se sintam abraçados por esse grande evento aqui. Deus nos abençoe aí, que venham muitos e muitos aí pela frente. Nossa, muito obrigada. Olha aí, falei com a Deise, falei aqui com o Reginaldo também. Pascualotto Supermercados, hein? Sempre inovando, para melhor atender você e toda a sua família. Pascualotto Supermercados, especial como você.